Boa noite a todos. Após dois anos de exaustiva de estudos, feito pelo comando do Exército Brasiliano, em uma última reunião, na tarde de hoje, foi decidido que a futura sede da Escola de Sargentos do Exército, Sarei Recife, Pernambuco. Os critérios foram técnicos, bem como aqueles que melhoram a tendência, a interesse da força e a formação do joelho. Eu quero, no momento, agradecer as condições de Santa Maria e de Ponta Grossa, que eles se apresentaram como voluntárias também. Então, neste momento, parabéns a toda a negência, parabéns a Pernambuco, a Recife e a todos aqueles que colaboraram, de modo que essa decisão colgresse a essa região, a esse município, a essa capital de mudança de Recife. Um abraço a todos, parabéns ao Exército Brasileiro, do Alto Comando, seu comandante, por ter chegado a essa conclusão. Um abraço a todos.